Graças e paz povo de Deus! Vocês lembram da Márcia? Ela esteve aqui uma vez me convidando para ser conselheiro do CONCEP e ela está aqui de novo para anunciar para vocês que as mudanças vão começar a acontecer porque a gente vai começar a trabalhar em prol delas. Aquele projeto que ela veio me convidar, agora vai começar a virar um trabalho e ela veio aqui para a gente alinhar as ideias e formalizar isso, começar mesmo a caminhar. É isso mesmo, gente. O Paulo vai ser nosso parceiro para poder estarmos trabalhando juntamente fazendo campanha social e melhorias para toda a população de Coronel Fabriciano. O Paulo hoje, eu tenho ele como nosso conselheiro oficial, está junto comigo e juntos vamos fazer mudança. Então, Paulo, eu trouxe para você a nossa camisa do CONCEP. Oh, que legal! Essa camisa aqui é sua, entendeu? E a gente precisa... Um presente, cara! Que legal! Ganhei um presente, ó! Legal! Então, o CONCEP, Paulo, está muito feliz de você estar juntamente com a gente para poder entrar nessa causa, para ajudar a sociedade de modo geral. Deixa eu te ajudar. Isso! Isso! Muito legal, gente! Valeu! Então, eu tenho orgulho de estar aqui na Casa do Paulo. Fui muito bem recebida. A gente vai estar trabalhando junto em prol da vida da associação para todos. Agora, eu tenho mais uma coisinha para dizer. Você que mora em Coronel Fabriciano, é pessoa com deficiência, curte o vídeo, deixa um like e comenta aí embaixo, nos comentários, quais as mudanças que você quer, aonde você quer, porque eu moro no Recanto Verde, mas eu e a Márcia, nós estamos dispostos a mudar a cidade inteira. E a gente, sozinho, a gente não consegue, a gente precisa dar a ajuda de você que é cidadão. Deixa as ideias para a gente, a gente vai pensar, conversar e fazer acontecer em nome de Jesus. Amém, gente! Deus abençoe a todos! Amém!